Neste vídeo vou compartilhar com você, todas as informações da serra circular com guia laser da Filco. Se você está precisando de uma nova ferramenta para seus trabalhos profissionais ou mesmo por hobby, não deixe de assistir esse vídeo até o final, beleza? A serra circular é certamente uma ferramenta imprescindível para qualquer oficina. Essa é a ferramenta mais indicada para cortes de madeiras maciças, chapas de MDF ou compensado. A serra circular da Filco possui guia laser, proporcionando maior precisão no corte. Além da guia lateral de corte, um melhor acabamento para seus trabalhos. Ela oferece 1.500 watts de potência, garantindo um potente motor, força e robustez. 100% rolamentada e empunhadura emborrachada, garantem ao equipamento em maior vida útil. E para sua segurança, conta com sistema de gatilho duplo, que evita acionamento acidental. Resumindo, essa serra possui guia laser, proporcionando maior precisão no corte. Ela é 100% rolamentada, o que garante maior durabilidade. Ela possui um motor potente de 1.500 watts. Sua empunhadura é emborrachada, para o conforto do usuário durante o uso. Conta com sistema de gatilho duplo, que evita acionamento acidental. Ajuste de ângulo e profundidade de corte. Acompanhe a guia para largura de corte. Possui trava para facilitar troca do disco de corte. Chave de acionamento com trava dupla mais segura. E seu cordão elétrico com 2 metros. Agora, vamos ver, uma apresentação dessa serra circular. Vamos conferir! Portanto, essa serra circular, é perfeita para fazer uma apresentação de corte. para você, que precisa fazer cortes com precisão, e ainda com baixo custo. Imagine você utilizando essa ferramenta, e desfrutando de todos os benefícios que ela oferece. Para você adquirir a sua, vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário, beleza? Eu me disperso de você, e até o próximo vídeo. Boas compras!